Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam de caminho? Amém! Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 que diz assim. Houve um homem de Hamadraim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucã, filho de Jerohal. Filho de Enil, filho de Pouro e filho de Zulfi, o entrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Benina. Benina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de Aminão, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor. Eu fiquei infineis, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucã não sacrificava, dava ele porções de sacrifícios da Benina, sua mulher e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a mar. E a sua competidora, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mar. E assim fazia ele de Aminão, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorou e não comia. Então, Alucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu, melhor que dez siglos? Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentada numa cadeira junto ao pilar do tempo. Ela pôs uma armadura na alma, orou ao Senhor e a chorou abundantemente. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe, até quando estarás tu embriagada? A parte de ti o vi. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebido a forte, nem bebido, porquanto tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 20. Jesus cedeu, que passado algum tempo, Ana concedeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela, porém não pedido ao Senhor. Amém, que é só a vida, vamos buscar a face do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante da tua presença, Deus, para exaltar e glorificar o teu santo nome, e cada vez mais o Senhor vem nos abençoar, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Desde já eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, através da tua palavra, e desde já, meu Deus, que a minha irmã vida, Deus, venha sair daqui, da mesma maneira que entrou, mas aqui, meu Deus, que entrar aqui enfermo, venha sair aqui, por lá, pelo poder do nome de Jesus. Nesta vida que entrou aqui, entristecida, venha sair aqui, alegre, Senhor, essa vida que entrou aqui, angustiada, venha sair daqui, com paz, no seu coração, e que o nome do Senhor, venha ser glorificado, que todas as regiões, de memória, venha ter retirada, aqui nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, que venha sair agora, em nome de Jesus, saia, saia, em nome de Jesus, de Nazaré, meu Deus, meu Pai, o Pelo e trabalha, em nosso meio, fazendo o teu querer, em nome de Jesus, amém. Pode se acertar, pode se acertar, exaltar, aleluia, aleluia, o segundo dia de hoje, você sair por aí, vai estar acontecendo, muitas festas, estará acontecendo, muitos eventos, em vários lugares, aqui na cidade, de Piracital, e nesses eventos, tem guardas, tem policiais, tem muitos homens, que protegem aquele local, para que não venha ter rombo, nem morte, tem nenhuma confusão, e eles guardam aquele lugar, eles protegem aquele lugar, aleluia, mas, porém, aqui nesta noite, aqui não tem guarda, aqui não tem quem está aqui, guardando esta igreja, mas eu quero te dizer, que aqui nesta noite, Jesus se faz presente, e é Ele que está guardando este lugar, quando eu orava, ainda esta noite, e pedia para o Senhor, Senhor, coloque um anjo, a minha direita, um anjo, a minha esquerda, dois anjos, na frente deste culto, dois anjos, na porta da igreja, por isso, Deus, não se preocupe, porque aí tem dois anjos, aqui também, não se preocupe, porque durante este culto, esses anjos, estarão trabalhando em nosso meio, que Jesus, a trindade santa, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, se faz presente, não se assuste, aqui nesta noite, se o pão ser desaparecer, não se assuste, aqui nesta noite, se a erva desaparecer, não se assuste, aqui nesta noite, se a dor de cabeça passar, não se assuste, aqui nesta noite, se a tosse, se a brilha passar, porque Jesus, já está operando, e trabalhando em nosso meio, só que não acredito, levar a sua mão, e glorificar o amor do Senhor, a palavra, a palavra, no livro de Samuel, capítulo 1, e versículo, a qual diz, e fala, sobre Ana, uma mulher, que demia ao Senhor, e toda a sua família, Eucana, que era o seu marido, Eucana, tinha duas mulheres, tinha a Ana, e também tinha a Penina, pequena, tinha vários filhos, Ana, porém, não tinha, nem um filho, Eucana, todos os anos, de ano em ano, subia ao templo, do Senhor, para oferecer, os sacrifícios, a Deus, e um certo ano, Aleluia, Eucana, e com toda a sua família, levou a Ana, e a Penina, Aleluia, porquanto Ana, se estava muito, encristecida, porque Penina, por causa dela ter filhos, ela ficava, irritando a Ana, Aleluia, porque Ana, era estéril, Ana não podia, ter filhos, Ana não podia, gerar um filho, Aleluia, e Penina, ela tinha muitos filhos, e por isso, Penina, irritava, agradecia muito, a Ana, e neste ano, Ana chorou muito, Eucana, chegou até a Ana, e disse, porquê tu está chorando, porquê você não quer comer, porquê você não quer se alimentar, porquê você não come, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, e já vem a dizer, aqui nesta palavra, que Ana, não contou, o seu problema, para teu prato, Ana não disse, porquê, que estava comendo, Ana não disse, porquê, que ela estava chorando, mas se você continuar, eu lembro a palavra do Senhor, que Ana se levantou, e comendo, e foi até o templo, do Senhor, Ana, chegou no templo, e o Senhor, levantou os seus joelhos, e dizia, Senhor, porquê eu não posso, ter um filho, me dá um filho, ó Senhor, Ana, ela foi para a oração, Aleluia, eu quero te dizer, aqui nesta noite, talvez você entrou aqui, já contou o teu problema, para o vizinho, já contou o teu problema, para o irmão, que está do teu lado, já contou o teu problema, para tantas pessoas, já contou o teu problema, para quem mora, na sua rua, mas ninguém pode resolver, o teu problema, mas aqui nesta noite, você veio na presença, de Deus, e Ele tem todo o poder, para resolver, todos os problemas, Aleluia, na ponte, para ninguém, na história, e somente, os seus joelhos, e glama, ao eterno Deus, Aleluia, Talvez muitas pessoas, como menina, têm chegado até a você, e têm desvio, por que o seu filho, está nessa situação, por que você está desta maneira, sendo que você vai, todos os dias, para a igreja, sendo que você está, todo dia, lá, orando, na igreja dos trentes, por que você está, passando por essa situação, mas não conte, o seu problema, para ninguém, não conte, o seu problema, para a chusosa, para a igreja, todos os seus joelhos, e na queixa, na delegacia do céu, Amém! Quando o áudio concorre, todos vamos chamar a polícia, e mais um boletim de ocorrência, nem sempre a polícia, só pode resolver o seu problema, mas se você clamora, o nome do Senhor, Ele responde, na mesma hora, Ele é o meio, mais rápido da terra, não é a internet, não é o WhatsApp, não é o Facebook, é só você, trocarem os seus joelhos, que na mesma hora, na mesma hora, na mesma hora, Ele responde a tua oração, você pode ver a diferença, do crente que é de oração, e do crente que não mora, o crente que não é de oração, ele entra na igreja, de cabeça baixa, ai, o divadarzinho chorando, ele vai, ele só chora, só fica de cabeça baixa, mas o crente que é de oração, mesmo passando por luta, mesmo passando por prova, ele chega na igreja assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, se você quiser, ser fico e idoso, é só você orar. Amém! Comvida a amargura da sua alma, orou, clamou ao Senhor, e não podendo mais orar, ela começou a chorar, e só morria os seus lábios, ele viu aquela situação, ele observou a maneira que ele está, e ele achou, que Ana estava embriagada, que Ana tinha tomado vinho, mas Ana não tinha tomado vinho, ela estava derramando-se na presença do Senhor, e disse Ana, mulher, abate-se do vinho, mas Ana disse, eu não estou embriagada, mas somente estou me derramando na presença do Senhor, uma vez você tem encontrado os seus joelhos, perante uma pessoa, perante o seu vizinho, a sua família, e tem chorado, tem se lamentado, tem se derramado, para as pessoas, na sua família, na sua família, na sua família, na presença do Senhor, o nosso Deus, ele é o único que entende as nossas lágrimas, Deus é o único que entende aquilo que você está derramando, Aleluia, Aleluia, e se nesta noite, você tem derramado o meu oração, tem derramado muitas lágrimas, o anjo do Senhor, já está recolhendo as suas lágrimas, e transformado em vitória, quem acredita o meu coração, Deus é o único que entende, Deus é o único que entende, Aleluia, depois que a notícia que não está ligada, ele disse para ela, lá então, que seja feito, tudo o que você pediu ao Senhor, e que seja realizada a sua dedição, Ana foi para a sua casa, já com o semblante não dava, porque crente que ora, quando o Senhor, crente que ora, anda alegre, crente que ora, tem alegria no seu coração, crente que busca a Deus, ele tem alegria no Espírito Santo, Aleluia, por isso que você vê muitas vezes, pessoas que tem muito dinheiro, que tem carro, tem casa, tem título, mas muitas vezes está triste, está apagorado, tem muito dinheiro, tem muitas coisas materiais, mas você pode ir na casa daquele irmão crente, que é de oração, a casa dele é feita de madeira, no chão de carro, não tem nada para poder a dispensa, mas ele todos os dias, quando ele levanta, ele fala, ó Senhor, até que o Senhor, isso chegou, até que o Senhor, isso chegou, o Senhor, o Senhor, eu quero ir na casa, com a sua família, subiu novamente, óbvio, veci, e o ouvinte diz que sucedeu no passado algum tempo Ana concedeu um filho e chamou o seu nome de São Léo porque dizia ela vou ter me obedido do Senhor não foi muito tempo quando Ana desceu do templo naquele ano passando alguns meses Ana concedeu um filho e eu já começo a imaginar Ana está dentro da sua casa ela acabou de conceder o seu filho e Ana começa a dizer oh Penina Penina venha cá venha ver o que o Senhor me deu Penina olhava todos os dias ela não podia ter filho e Penina por causa disso me irritava deixava ela muito esquecida mas eu posso argumentar pelos olhos da fé naquele mesmo dia ela disse Penina a minha carro olha esse menino que o Senhor me deu olha a mulher porque é sido a ele do que é ver o que o Senhor me deu pode se preparar meu irmão aquilo que está escrito em Salmos número 23 e versículo 5 agora eu disse o Senhor é meu pastor e nada me falta nada eu trago para viver os espaços guia-me com sua mente nas águas tranquilas eu vigia-me a minha alma guia-me pelas vereiras da justiça por amor do teu nome ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte não deveria mal algum mas o Senhor está comigo a tua vara e o teu pejado me consome prepara prepara uma mesa perante mim da presença dos meus inimigos nos encerra a cabeça com óleo e o meu tal e se não escorra prepara uma mesa perante mim da presença dos meus inimigos o Senhor está te dizendo aquele que te humilhou aquele que te vá pra corra aquele que te retorra e disse que você não ia conseguir vencer e disse que você não ia conseguir prosseguir ele vai te assentar na sua mesa ele vai beber no seu pão ele vai beber na sua água e ele vai saber que só o Senhor é Deus que só o Senhor é Deus aquele que te humilhava que disse que você não ia vencer aquele que disse para você o teu filho não tem mais jeito aquele que falou tua filha não tem mais jeito aquelas que disse essa doença não tem dúvida esse mal não tem como ser aberto eles vão se assentar na sua mesa e vão ver aquilo que Deus fez na sua vida aleluia cana sumiu ao tempo chegou até mim e disse você lembra de mim? eu estava aqui no ano passado eu estava muito triste eu estava me derramando na presença do Senhor eu estava olhando eu estava buscando eu pedi algo para Deus e Deus me concedeu a este filho aqui nesta noite você pode ter entrado com este problema pode ser que muitos disseram que não tem mais jeito mas ainda nesta noite você vai encontrar o meu nome e você vai me contar a tua bênção aleluia porque aqui nesta noite o Senhor está dando o ponto final está dando o ponto final na prova na luta na aprovação e Ele está te dizendo que você vai cantar e não viria para o teu do outro lado aleluia só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só quem vai cantar só quem vai cantar eu vou levantar não eu vou levantar ao rei do Senhor Senhor o Senhor eu vou ouvir aleluia aleluia a semana quando eu orava e no dia de hoje no domingo Uma pessoa entraria e estar aqui E esta pessoa Já pensou muitas vezes em ir embora da sua casa Esta pessoa Já pensou até Nem tirar a sua própria vida Mas Jesus está aqui Onde está esta pessoa? Você pensou em ir embora da sua casa? Você pensou até mesmo em tirar a sua própria vida? Ele pensou não e vem até aqui a frente Porque Jesus ele tem um milagre para a sua vida Onde está esta pessoa? Você está aqui Onde está? Aleluia Onde está esta pessoa? Vem até aqui a frente Glória a Deus Vamos testar Você pensou em ir embora da sua casa? Mas quem vai ter que ir embora é o diabo Vamos testar Você quer um milagre da segunda parte do Senhor? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus É o irmão Você pensou em ir embora da sua casa? Aleluia Onde está você? O Senhor quer fazer uma obra na sua vida E o diabo vai ter que cair por terra no nome de Jesus Aleluia Onde está você? Levante a sua mão Então o Senhor tem aula concretizada na sua vida nesta noite Aonde está você? Não quer a vitória do Senhor? Fique entre você e Deus E palmas que os abençoe a Deus do Senhor Jesus Ainda tinha feito um voto com o Senhor Aleluia E se o Senhor desse um filho a ela Ela ia dar aquele filho consagrado a Deus Para estar todos os dias na casa do Senhor Aleluia E ela disse Nossa senhora Ele Por este menino orava eu Ah por este menino Eu estava orando há muito tempo Aleluia Talvez há tanto tempo você me buscara Você me clamava ao Senhor E hoje é o dia que chegou a sua vitória Aleluia É hoje que o Senhor veio Para alegrar o seu coração Para tirar esta tristeza Que invade a sua alma Que invade o seu coração É hoje que Ele veio para mudar a sua vida É hoje que Ele veio para mudar a situação Na tua história Ele veio para fazer uma obra nesta noite Só você me permita levar a sua mão Aleluia Eu estou sentindo algo diferente aqui neste lugar Eu estou sentindo algo aqui nesta noite Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus está neste lugar Glória a Deus 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 cruz da rosa, de óculos para vocês. Vem aqui a frente. Deus tem uma vitória para a sua vida nesta noite. Teste os seus olhos. Senhor, sempre a Deus exemplar. Coloca com a mão no baixo da linha, Senhor. Repreende todo o mal aqui nesta hora. Toda a obra do diabo vem a cair por terra no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai arrancando toda a obra de Satanás. Ele vem a cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Vai entrando, meu Deus, na casa desta mulher. Vai entrando, meu Pai, aqui nesta hora. Todo o mal vai sair da bola no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Meu Deus, faz isso uma grande obra. E que ela venha contar, meu Deus, a vitória que o Senhor está realizando nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. conhecedor de larga das mãos. Amém. A minha mão está fomegar desde quarta-feira. Eu sinto a minha mão fomegar aqui nesta noite. Eu sinto a minha mão fomegar. Desde aquela hora que o irmão diz, a minha mão ainda está fomegar. Aleluia. Deus está vestido. Deus está vestido. Deus está vestido. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está vestido. Deus está vestido. Irmão do tempo. Você está com a oportunidade. Receba o seu apoio de palmas. Amém. 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 Aleluia. 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 Só não sentiu que eu estava aqui. Quem estava aqui. Sentiu o Espírito Santo tomar conta deste outro. Eu sinto o rosto. Eu estou ali atrás ali, mas estou sentindo uma coisa muito tremenda aqui nesta noite. E está sentindo o alto tremendo aí na glória. Aleluia. Aleluia. Este Deus, ele é tremendo demais. Eu convido você sentir a presença do Senhor aqui. Aleluia. Só para comprovar, aleluia, o que o servo do Senhor estava dizendo. Aleluia, meu Deus do céu. Só para ser que presteça de milagres. Se tiver alguém em vermo aqui nesta noite, se tiver alguém em vermo ainda aqui nesta noite, ainda, abra sua mão, nosso Senhor, todo mundo, todo mundo lava a sua mão. A mão direita, a mão esquerda aqui nesta noite. Jesus, ele tem algo novo para te entregar aqui nesta noite. É o amor de fogo agora aqui. A noite, dia das dois. Mas eu quero dizer para você, pode sentir, irmão. Pode sentir, irmão. Eu posso sentir três pessoas aqui com uma nova pegando na sua mão. Você joga, você de camisa vermelha. O Senhor, ele coloca o barça aqui nesta noite e segura na palma da sua mão e manda dizer para você, a minha. A minha a partir de hoje. Na sua vida, a folga, a aluna. Em nome do Senhor. Mas todo no Senhor, o nosso Senhor gera a ele, rolando a sessão nesta segunda. E o Senhor, Deus, quem nos impresso perfeito, Deus que nos inspira. Jesus que nos impresso, aqui do lado das irmãs, existe uma irmã que o Senhor manda dizer para você, Você entra na sua família, você olha, de rosa, é isso, quando a providência entra na sua casa, a partir dessa luz, e vai colocar na aula, que nem você sabe entender, mais uma pessoa, aqui está a noite, E hoje, para voltar, é uma oportunidade, você, nunca tem, Deus tem algo muito soberano a concretizar na sua vida, que você vai olhar e vai dizer, mas eu sim, o Senhor vai dizer sim, e não tem, mas vá, a um dia, que é ele, é grande o propósito, é grande o mistério, e eu vejo você dentro do mistério, muita gente não vai me entender, mas tu vai entender, Que Deus abençoe, agradeça a sua oportunidade, Aplausos 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 para receber a vitória do Senhor, Onde está esta irmã? Aleluia, não é também. Glória a Deus, também não. Aleluia, também não. Você, receba o nome de Jesus. Palavra, você, salve o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, se coloque de pé. Amém. Se for em aqui, alguém enfermo, vem até aqui a frente. Estaremos orando por você. Você que está com alguma enfermidade, vem até aqui, estaremos orando pela sua vida. Você que se encontra com alguma dor, está sentindo alguma dor aqui nesta hora, vem aqui agora, porque Jesus vai te curar. Aleluia. Tem alguém nesta noite que está enfermo? Tem alguém? não tem ninguém? Glória a Deus. Nossa mão vem até aqui a frente. Aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã, nossa mão vem até aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui na frente, irmão. Aleluia. 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 por aqui nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. E até pro Pai. Coloca as tuas mãos embaixo da minha que é vó, Senhor. Coloca o alto. Na cabeça da planta dos pés. Meu Deus. Que não conheceu a nossa. Que não conheceu a sua mão aqui nesta hora. Vai arrancando a tua enfermidade. Dona a boca, meu Deus. Vai arrancando os nós. Meu Deus. E todas as partes do Senhor. Vai arrancando a tua enfermidade, ó Deus. Meu Pai. Vai tocando aqui nesta hora. E toda a enfermidade. Vem embora no nome de Jesus. Sabe-lhe toda a enfermidade no nome de Jesus. Amém. Vem até aqui na frente, irmão. Senhor meu Deus. E até pro Pai. Coloca as tuas mãos aqui nesta hora. Vai arrancando o Senhor com a enfermidade. Vai arrancando, meu Deus. Dona a dor. Vai tocando. Na planta dos pés até o balde. Uma vez. Arranca a tua enfermidade. Olha a dor. Coloca nos ossos aqui agora. Ó meu Deus. Arranca a enfermidade agora. Em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos embaixo da minha. E toda a enfermidade. Vem embora. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Pode se acertar. Pode se acertar. Ó meu Deus. Aleluia. 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 sua vida. Paralelo, meu amigo, lá dos entalos, lá dos entalos, se tem, vem até aqui a frente e estaremos orando por você. Você que gostaria de aceitar Jesus, gostaria de reconciliar com o Senhor, vem aqui, estaremos orando pela sua vida. Tem alguém? Glória a Deus, tem alguém? Vem até aqui. O Senhor te espera aqui nesta hora. Alguém está o valor nesta vida. Toda morte ao milagro chegará. O destino vai de bem por sua alma. qual será o futuro do seu lar. meu amigo Onde tudo se escolha E na morte só vai aceitar Amanhã pode ser muito tarde Onde Cristo te quer me pegar E meu amigo, hoje em tudo E na morte só vai aceitar Jesus te chamou Aqui está o nome Onde você gostaria de aceitar Jesus, você gostaria de aceitar Vem bem pra frente Onde você gostaria de aceitar Onde você gostaria de aceitar E as coisas não querem Vem bem pra frente Estar em gostos da vida Onde você gostaria de aceitar Onde você gostaria de aceitar Aleluia Gostaria de avisar Que no último domingo de setembro Estará acontecendo o batismo Você que gostaria de se batizar Dê o seu nome E as irmãs obreiras Coloca o seu nome Se você gostaria de batizar O batismo acontecerá no último domingo de setembro Amém? Aleluia Estarei concedendo a oportunidade para o irmão Estarei orando por todas as mães E fazendo a oração da fé E se você ama do Senhor com palmas E salva o seu nome E salva o seu nome